Em um minuto você fica bem informado sobre o que acontece ou o que aconteceu pelo Brasil e o mundo no Minuto JR com todas as informações aqui ao vivo pra você que nos acompanha, é claro, no dinamismo da informação Vamos lá? Joga na tela, vamos ver O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informou hoje que viajará ao Egito na segunda-feira dia 14 para participar da conferência do Clima COP27, onde pretende se reunir com líderes internacionais Lula foi convidado pelo presidente egípcio Abdel Foto Al-Assisi para o evento climático na cidade de Shalmashek que reúne mais de 90 países No dia 18 ele irá a Portugal para a reunião com o presidente Marcelo Rebelo de Souza A Ucrânia reivindicou hoje a recuperação de várias cidades na região de Kersu no sul do país Minutos antes o exército russo anunciou que começou a se deslocar na região de Kersu movendo suas tropas à margem direita e à esquerda do rio de Níper Cético, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky sugeriu que esta pode ser uma manobra estratégica da Rússia Um estudo divulgado pela Agência de Saúde da Rússia concluiu que as vendas de medicamentos antidepressivos aumentaram 70% nos primeiros nove meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado o que coincide com a inclusão da guerra na Ucrânia Segundo psiquiatras russos, a guerra e todos os seus efeitos colaterais estão aumentando os casos de depressão e ansiedade no país Legenda Adriana Zanotto